E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Prontinho, Keropi! Sua última caixa de mantimentos! Valeu, Kitty! Eu tô pronto pra içar a âncora e partir pra maior viagem da minha vida! Isso é tão fantabuloso! Aonde você vai dessa vez? Eu vou viver a aventura mais épica de todos os tempos! Vou viajar todos os sete mares, cruzar os oceanos, nadar com baleias e depois explorar cavernas misteriosas, florestas misteriosas, terras misteriosas e também algumas terras sem mistério nenhum, sabe? Pra dar um tempo de tanto mistério! Meus lacinhos! Eu sempre sonhei em fazer uma aventura fantástica como essa! Então, vem comigo realizar seu sonho, Kitty! Tem espaço pra você! Sério mesmo, Keropi? Vai ser um prazer te ter como marinheira, mas lembre-se, vamos ficar longe de Cherry Town por um tempo! E longe dos meus amigos! Eu acho melhor eu não... Eba, babá! Sério, Haroshi? Será que eu vou? Eu estou dentro! Eba! Ah, então faça as malas! Vamos sair com a maré da manhã, amanhã cedinho! Brilhante, Haroshi! Vamos rápido! Tampuri! Oi, gente! Oi, Kitty! Ah, ele está ali, olha! Keropi! Eu soube que você vai navegar os sete mares! Estamos aqui pra te entrevistar pro jornal de Cherry Town antes de você ir! Bom, eu vou sim! Então, você está nervoso de fazer uma viagem tão grande sozinha? Eu não vou sozinha, Pink! Me conta mais! A Kitty vai comigo! Como assim? A Kitty vai com você? Eu... eu não consigo imaginar Cherry Town sem a Kitty! Ela é tão divertida, atenciosa e também ajuda todo mundo! Ah! Rio! Nós temos que entrevistar a Kitty antes dela ir! Vamos tirar umas cem, umas mil, umas dez mil fotos dela! E vamos contar pra todo mundo que ela vai viajar, pra todo mundo se despedir! Vamos! Ei! Mas e a minha entrevista? Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!